Mais um The Furlan na sua casa começando e hoje eu estou aqui no condomínio Royal Park em Arujá para mostrar para vocês mais uma obra entregue do grupo The Furlan. Um projeto super imponente, super elegante, cheio de detalhes. Vamos conferir um a um na íntegra no decorrer desse vídeo. Eu adorei esse projeto e espero que vocês também curtam e gostem de cada detalhe que vai ser mostrado. Música 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 Falando em projetos incríveis que a The Furlan idealiza, eu quero apresentar para vocês essa opção de home para sala. Gente, uma elegância, uma imponência e um acabamento incrível. A gente tem vários materiais aqui na utilização desse projeto, eu vou destacar um para vocês que eu assim fiquei apaixonado. Olha que legal, a gente está trabalhando aqui com o vidro reflecta e o mais bacana é a cor do perfil. A The Furlan traz nesse projeto a elegância do perfil bronze, além de toda a iluminação indireta que foi trabalhada no interior desse móvel e as prateleiras no amadeirado fazendo um composê muito bacana aqui com o branco que traz uma super leveza para esse projeto. Olha a descrição do puxador clean, que bacana que fica. Além de tudo a gente tem a composição do nicho aqui com a elegância do painel ripado, gente, isso mesmo. A ripa feita uma a uma no fundo e trazendo também o destaque para iluminação indireta que foi projetada e executada aqui pelo grupo The Furlan. Toda a parte de baixo foram feita com os gavetões no puxador clean, um puxador de alumínio super discreto, super resistente. E aqui um ponto principal na nossa sala, no nosso home theater, o painel para a TV no padrão amadeirado fazendo a composição com o branco que traz muita leveza para esse projeto. Gente, que incrível ficou a composição desse home. Além de super bonito, super elegante, muito funcional. Toda a fiação embutida e oculta não fica nada aparente e traz essa elegância que, olha, sem igual para esse projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a gente fala da importância de ter uma equipe de montadores treinados, qualificados e própria, é disso que o Grupo The Furlan quer falar, gente, da capacidade e do acabamento que isso traz para as nossas montagens. Olha que bacana, aqui a gente tem um separador e um integrador de ambientes e a gente tinha uma coluna que incomodava bastante o cliente e no decorrer desse projeto foram discutidos várias maneiras e métodos que a gente poderia utilizar para poder trazer isso como um complemento do nosso projeto, como uma peça principal e focal. E olha que bacana a solução apresentada pela nossa equipe de designers, pessoal. A coluna foi toda revestida com um painel amadeirado e trouxe aqui a sofisticação e a imponência dos ripados. Mais um componente nesse projeto que precisava de uma equipe de montagem super capacitada para que o acabamento ficasse maravilhoso como vocês estão vendo aqui. Pessoal, vocês viram que bacana esse projeto? Mais uma família feliz, mais um sonho realizado aqui pelo Grupo The Furlan. Como eu falei para vocês na abertura, um projeto muito elegante, cheio de detalhes que a gente pôde conferir. Um trabalho incrível efetuado por toda a equipe do Grupo The Furlan. E deixamos aqui o nosso agradecimento aos clientes por nos permitir fazer parte desse sonho realizado.